colegas, professores, o resto é profissão e trabalho, o estudo é de trabalho, mas eu sou viciadíssimo, eu sou acertado em direitos autorais. Então, desde que eu entrei para os direitos autorais, trabalhar com direitos autorais e lá se vão 25 anos quase, eu fiquei apaixonado. E eu fiquei apaixonado porque é uma área do direito realmente nova, interessante, diferente, difícil no sentido de que tem pouca material a respeito, apesar de serem muitos os problemas, e eu fiquei apaixonado porque ela trata com uma área justamente que é a área do conhecimento. Eu poderia, claro, trabalhar com seguros, trabalhar com finanças, trabalhar, sei lá, com mineração, então tudo chato, coisa chata e insuportável de lidar, ia ficar engravatado, lidando com gente chata, trabalho chato, enfim, insuportável. Aí eu cheguei a desistir do direito, falei não, vou ficar nisso não, quero isso para a minha vida não. Aí, mas eu cheguei a desistir, mas acabei voltando e acabei voltando pelos direitos autorais e no cinema. Acabei indo trabalhar numa empresa de cinema e aí é que eu entrei em direitos autorais. Nesse meio do caminho eu fiz antropologia e aí me fez apaixonar mais ainda pelas questões culturais, então foi para resgatar, foi na terapia para livrar do direito, depois dos anos do direito. Então vocês vão notar que uma das coisas que eu fiz questão de fazer nesse processo todo é perder o meu juridiquês, é aprender de novo a falar a linguagem de gente. E é possível falar todas aquelas coisas que se falam com aquela linguagem toda barroca em linguagem normal contemporânea, dizendo a mesma coisa. Mas isso faz parte daquelas barreiras que, enfim, cada disciplina cria sobre si mesmo e tudo mais, de defesa. Mas eu continuei fazendo direito no final de contas, depois de voltar para o direito doutoral, eu fui fazer mestrado e doutorado em direito. Então no final de contas eu acabei fazendo tudo, mas aí já com outro olhar para o direito, inclusive para os direitos autorais. E minha vida acadêmica ela foi muito na defesa, no debate dos direitos autorais, a partir da perspectiva do direito de acesso, de acesso ao conhecimento, de acesso à informação e de acesso à cultura. E isso porque, como eu aprendi a lidar com isso na indústria cultural, não sei, indústria cinematográfica, eu vi da perspectiva, eu aprendi a perspectiva, eu sei o que funciona, como funciona, a forma como isso é processado, a forma como isso flui, a que isso interessa. Isso me incomodava muito, até porque eu estava fazendo mestrado e obviamente eu não tinha acesso a nenhum dos livros que eu precisava para estudar, não é? Só fazendo cópia deles, obviamente. E sendo advogado de direito, eu sabia que isso não estava especialmente permitido na lei. Então meu primeiro embate com a indústria foi justamente para dizer que além do que está permitido na legislação, nós temos muito mais coisas, muito mais usos que podemos fazer dessas obras que são protegidas. E foi de um texto, que foi a minha dissertação, chamada Função Social dos Direitos Autorais. É um texto que no final das contas acabou, está no academia.com, tá? Se jogar Função Social dos Direitos Autorais, vai estar lá. E lá eu já defendia justamente esses usos educacionais, usos pelas bibliotecas, usos pelos museus, há uma série de atividades que não estão expressamente listadas como permitidas, mas que são permitidas e devem ser feitas. Então isso aí, vocês imaginam que isso foi uma briga muito grande quanto a indústria, mas eu não tenho problema, até gosto, não tenho sentido a estudar mais, entendeu? E daí meu doutorado foi sobre direitos culturais, eu continuo aí trabalhando sobre isso e continuo trabalhando sobre isso até hoje. Eu sou professor da Federal Rural, sou professor da Faculdade de Direito de lá e sou professor do mestrado de doutorado, né? Programa de pós-instituto de ciência da UFRJ em políticas públicas, onde eu dou aula de direitos autorais, especificamente. a minha pesquisa é toda voltada aos direitos autorais dessa perspectiva. Acontece de eu trabalhar também, eu dou consultoria também na Fiocruz e eu participei muito ativamente na elaboração da política de acesso aberto da Fiocruz, que tem a política mais completa hoje no país sobre acesso aberto e hoje eu continuo trabalhando lá com o REA, né? Sendo que o REA que eles produzem é muito voltado, obviamente, para a saúde, né? E a gente, nesse período agora, enfrentou um monte de problema com relação aos direitos autorais, justamente pelo todo o processo de elaboração de um material e tal. E aí, é... claro que eu poderia falar que os direitos autorais se enquadram dentro de uma coluna maior, que é a propriedade intelectual e etc., mas para isso eu vou sugerir, para inserir no próprio mundo um curso introdutório que a ONT tem de quatro horas, entendeu? O que você pode fazer? É um curso gratuito, é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que dessa geral sobre propriedade intelectual. Mas, enfim, propriedade intelectual é um gênero, tá? No qual inclui, por exemplo, patentes, marcas e etc. E os direitos autorais, entendeu? Então, os direitos autorais fazem parte desse conjunto todo que são bens imateriais. Não é aquele livro que eu estou tocando, é o conteúdo, é o texto que está ali no livro. Não é o CD, é a música que está ali. Então, isso aqui é a obra. E para fazer uma diferença para você ver onde está a obra protegida por direitos autorais, pensa bem, num maço de papel e num livro. O que faz a diferença, nós temos lá de caderninhos bonitinhos, que são só de folhas em branco, mas o que faz a diferença no preço, o mesmo cadernamento é o conteúdo que está ali. Não é aquele material físico. E aquele conteúdo é que é protegido por direitos autorais. E aquele conteúdo, obviamente, ele pode assumir diversas formas. Pode estar num livro físico, pode estar num livro digital, pode estar numa xerox, pode estar no seu iPad, enfim, num seu tábua de qualquer. Aquilo aqui é a obra protegida por direitos autorais. E o que é que é protegido por direitos autorais? Tudo tá que, como regra geral, tá bom? Tudo que se enquadrar nas seguintes categorias. Obras literárias, obras artísticas, obras científicas e também, hoje, apesar de não estar expressa na legislação, as obras tecnológicas, as obras de tecnologia. Então, desde o software, essas várias camadas tecnológicas, o software, as interfaces, os aplicativos, desde o seu programa e até a sua interface, são protegidos essencialmente por direitos autorais. E isso, para fins do ensino, isso impacta toda a nossa atividade, porque a nossa atividade é um trabalho de produção, transmissão e instigação do conhecimento, dessa própria produção do conhecimento. planejamento. E isso implica que a gente produz e tem que utilizar obras que são protegidas por direitos autorais o tempo todo. o tempo todo. Do planejamento da aula e das atividades, isso em vários níveis, qualquer dos níveis, fundamental. Pré-escolar, eu diria, até pré-escolar, depois tiveram alguns problemas de direitos autorais que não se concretizaram, mas, assim, algumas ansiedades muito particulares, né? Até o ensino, obviamente, de doutorado, o efeito de pesquisa que você necessita. Então, por exemplo, desde ler histórias para as crianças, que foi um assunto que veio para mim, um assunto que para mim era desconhecido, mas que veio para mim, assim, muito intensamente, isso aconteceu muito, e de que pode se fazer, e obviamente isso não está regulado, de forma clara, e nem vai estar, porque não tem como você regular todas as atividades de ensino, olhar uma por uma, porque nós mesmos vamos reinventando essas atividades. Então, por exemplo, a leitura desse material, quando não era online, não era problema nenhum. Nunca foi problema. Quando vai online, você joga à luz algumas atividades que nós fazemos, mas por conta do seu novo alcance, o alcance digital que tem em potencial, acaba trazendo mais luzes e se tornando, não problemático, mas trazendo questões que, se não forem bem lidadas, podem se tornar problemáticos. Então, a primeira conclusão é que os direitos autorais são parte da nossa vida como professor, seja como estudante, seja como professor. Como professores, nós somos também estudantes. Então, ou seja, nós não nos livraremos dos direitos autorais. Você pode até não gostar da matéria, mas vai ter que ter um pouco de noção sobre ela para você poder instrumentalizar a sua prática, mais do que tudo. Você não precisa virar extra em direitos autorais, mas você precisa ter um conhecimento mínimo dessa área para que você possa usar a sua, enfim, exercer a sua atividade de forma mais isenta, ou seja, com menos preocupações e menos riscos. Então, sobre isso, os direitos autorais têm alguns mitos, mas também alguns riscos. Alguns desses mitos também são riscos. O primeiro mito é que você, tudo que você for usar, precisa de autorização do autor ou de remuneração. Muita coisa, mas nem tudo. Então, já começa por aí. Então, para a gente dividir... Eu não fiz apresentação de PowerPoint, ainda mais porque são professores, a gente consegue... Eu acho que o diálogo vai ficar mais fácil da gente falar. Então, você tem de tudo que nós... Antes de dizer coisa, voltando um passo atrás, fazer uma divisão entre o que nós precisamos para desenvolver a nossa aula, para ministrar a aula, um pouco. Segundo ponto, o que nós precisamos para produzir material para essa aula, tá? E o terceiro ponto é o que... Quais são os nossos direitos com relação a essa aula ou esse material que nós produzimos, tá? Então, a primeira coisa que dá para a gente perceber é que a gente é um usuário intenso de obras pré-existentes, mas somos também criadores de novas obras. Na verdade, nós trabalhamos nesse intermédio de transformação do que já existe em algo novo, como forma de ensinar justamente esse processo de criação, recriação, recombinação e assim por diante, tá? Então, vou tratar desses três aspectos. O primeiro deles é o que nós vamos fazer quando nós vamos ministrar a aula. E aí, desde, por exemplo, ler o material até, se for uma aula de dança, pode ser uma aula de arte, pode ser uma aula de audiovisual. Hoje, nós sabemos que temos, a princípio, que ter duas horas... Se eu não me engano, são duas horas mensais de filmes nacionais a serem exibidos. Isso aí também é outra atividade cultural. Você não vai pedir autorização aos donos dos filmes para passar isso na sala de aula. Então, a primeira coisa aqui. Para os meus alunos, em minha aula, e em minha aula presencial ou no ambiente digital, você pode usar tudo na medida justificada para o seu fim, ou seja, para o que você quer atingir, e desde, obviamente, que pertinente ao que você está lecionando. Então, lá na faculdade, um dos autores que eu trabalho em alguma fase é o Norberto Bob. Mas eu trabalho uma parte de um livro dele. Portanto, é um curso grande. Isso não quer dizer que eu possa disponibilizar a bibliografia toda dele. Toma aí toda a bibliografia. Não, eu posso disponibilizar ou usar naquela sala de aula aquela parte que está realmente vinculada àquela atividade que eu estou desenvolvendo. Se eu estou falando, por exemplo, de poemas... Enfim, modernismo nacional na literatura, eu vou selecionar um autor, seja o Carlos do Ponto, quem eu quiser, eu posso selecionar e se eu vou fazer uma amostra geral, eu vou selecionar. Tem esse trecho desse livro, tem esse poema, tem isso. Eu vou ilustrar aquilo ali. Se eu vou, por exemplo, eu posso passar um filme que eu vá debater depois. Então, enfim. Então, para essa parte, é a parte mais fácil. A legislação não diz isso expressamente. E aí eu já vou nesse ponto. E ela não diz isso porque não vai nunca dizer todos os atos, a elencar todos os atos que nós, professores, precisamos fazer numa sala de aula para poder exercer a nossa atividade. Mas o judiciário, por que eu estou afirmando isso? Porque o judiciário, já de forma bastante consistente, por isso você precisa ser um especialista, no caso, para fazer esse acompanhamento, já decidiu muitas vezes que além daquilo que está na legislação, existem outros casos nos quais, para a gente, o direito à informação, o direito à educação se sobrepõe ao direito dos autores. Um dos exemplos é esse uso de obra para fins de ilustração do seu tema, para provocar um debate, para provocar polêmica. É, na verdade, gente, uma forma de citação. a sua obrigação é dizer a fonte, o autor, o nome da obra e de onde você tirou. Essa é a sua obrigação, sempre. Tá? Mas você pode, sim, usar para fins educacionais, para fins de crítica, para fins de polêmica, sempre considerando o quanto que eu, de fato, preciso para o quê. Então, não é uma coisa tão difícil da gente fazer. Dá para a gente fazer a partir desses parâmetros. Um segundo caso que é o caso quando a gente prepara a nossa aula e prepara o nosso material. Pode ser uma apostila, mas pode ser um vídeo. A gente pode estar preparando, a gente está falando de uma apostila, mas pode ser uma apresentação de PowerPoint. Eu poderia aqui fazer uma apresentação utilizando várias obras. Eu também posso usar partes de quaisquer materiais, como é feito qualquer material. de filme, de música, de desenho, de qualquer coisa, de livro de culinária, o que você quiser. De novo, na medida justificada para o seu fim, de ter o vínculo com aquilo que está lecionando e que aquilo seja parte de uma obra maior. eu não estou simplesmente reproduzindo a obra de Carlos Drummond, de Vinícius, não estou reproduzindo a obra dele. Eu estou reproduzindo o que é necessário para aquele fim. E para isso, nós temos dois recursos. A citação, que é o que nós sempre usamos, enfim, em todo trabalho de filme de curso, em qualquer um, isso é necessário. e o que eu chamo de usos transformativos, que é aquele que é justamente para você criar algo novo, ilustrar aquilo, por exemplo, aquilo dali. E, por fim, então, você vê que nesses períodos, em criar, ao criar a nossa aula e ao criar material para a nossa aula, nós estamos usando muito material que já pré-existe. Então, alguns parâmetros que a gente tem que ter é o que é necessário para aquilo que eu quero te atingir, respeitando os direitos de autoria, os direitos de crédito, e respeitando também que eu vou disponibilizar aquilo ou vou utilizar para aquele grupo que é específico, para aquela finalidade específica, na medida justificada para o seu fim. Isso, e sem, obviamente, fins lucrativos, pelo que a gente está falando. Porém, quando eu produzo um livro didático, e aí só para dizer, nem tudo precisa ser sem fim de lucrativo, porque quando eu produzo um livro didático, eu posso vendê-lo, não tem problema nenhum. Eu posso produzir um livro didático e vendê-lo, e nesse livro didático eu vou fazer um monte de citações, fazer um monte de referências, fazer um monte de remissões, problema algum. Lembrando que aí você está mantendo esse elemento de crítica, de polêmica, a finalidade não é só reproduzir. Todo livro de literatura e tem isso, e a gente não teria nem como a gente ter documentário, faz isso, só para vocês verem. Como sim, é possível usar material em novas obras e material didático é recriação, recombinação, mantendo sempre que você tem que ter uma participação daquilo, não é uma junção, eu não estou fazendo uma postila de material dos outros. Isso é diferente de eu estar criando algo novo. Quando eu digo criar um material novo, eu estou produzindo um material novo, mas nessa produção do novo, nessa criação do novo, eu estou utilizando um conjunto de referências que servem para ilustrar, contextualizar, encadear os pensamentos, ilustrar e assim por diante. Bom, e aí o terceiro ponto, nós estamos criando algo novo. A aula que a gente menciona, a gente está criando. Aquilo é, tanto é que nós sabemos que inclusive depende da turma, o conteúdo pode ser o mesmo, o tutor é o outro, e vai fazer a aula diferente, ele vai interpretar aquele conteúdo de forma diferente, vai entrar de forma diferente, vai dar outros exemplos, vai enfatizar aspectos diferentes, nós mesmo, dando a mesma aula, enfatizamos aspectos diferentes, dependendo do dia que está acontecendo, no momento, no contexto e assim por diante. É como se fosse um teatro, de outra forma, em que a gente está representando um determinado conteúdo, porque é isso, o que a gente está querendo fazer é chegar ao nosso ouvinte, tocá-lo, para que ele alcance o conteúdo que a gente quer transmitir, que não é diferente do que alguém que está representando uma obra coreográfica faz no palco ou alguém do teatro faz. E aí, vem uma questão muito importante nesse momento. Quando a gente está de... Quando a aula é presencial, a aula em si, que é uma obra protegida por direitos autorais, a aula em si, ela se perde, ela fica ali, ela ocorreu naquele momento como se fosse uma performance que não foi filmada. Ela acontece ali e acabou. Quem estava ali presente usufruiu uma apresentação ao vivo. É ao vivo. Ficou ali, acabou. Coisa diferente é quando produzimos um determinado material físico, digital, quer que seja, que vai ficar disponibilizado. Mas aí, é muito claro que existem direitos autorais, ninguém tem dúvida, e que existe todo um processo de licenciamento necessário. Seja para fazer dele um réia, seja para colocar em creative form, seja para colocar em acesso aberto. Outra coisa é quando gravamos nossas aulas e disponibilizamos. Isso é um tema que está ainda pegando muito no debate público, nas universidades, principalmente, onde isso está pegando fogo em algumas instâncias. Que é a ideia de que os professores não teriam direitos autorais sobre as aulas que eles estão gravando e disponibilizando para os seus alunos. então, eu sei que tem gestores aqui, é importante ouvir, e etc. Os direitos autorais das aulas gravadas são dos professores. E, além de direitos autorais, existem direitos de imagem, direitos de voz, e também direitos conectos. Então, a instituição não é dona das obras. A não ser que, ela adquira esses direitos, seja por meio contratual, ou que seja parte da função do professor, quando foi contratada ou contratado, gravar aulas para disponibilizar. O que pode ser? Acontece. Tem contrato de trabalho, sua função é ir lá gravar. Enfim, parte do seu trabalho é gravar aulas. A maioria dos casos dos professores que hoje estão gravando por uma questão de necessidade da pandemia não estavam na função deles nem do contrato de trabalho. Então, já adianto, as instituições, e eu já recebi muitos casos, isso vai dar explodir de casos no judiciário e os professores devem ir, sim, buscar os seus direitos, seja um trabalhista, seja com as secretarias de Estado, município, união, universidade, o que quer que seja. É necessário reconhecer esse direito dos professores e, ao mesmo tempo, arrumar uma forma de obter esses direitos se for o caso. Te garanto que a maioria dos professores não teria problema em autorizar o uso legítimo daquilo pelos alunos, como tem sido feito. A maioria dos casos dos professores têm feito isso. Gravar e disponibilizar, mesmo que ser obrigada a fazer, gravar e disponibilizar para os alunos e assim por diante. Então, você vê que os direitos autorais atuam na nossa profissão, interagem em todos os momentos, desde o momento que estamos pensando em preparar a aula até quando gravamos e disponibilizamos em que condições e assim por diante. eu fiz, e ainda por cima, se depois eu olho aqui o chat, senão eu vou acabar me perdendo, não tem problema, e as pessoas podem falar, eu fiz um guia, e talvez a Priscila consiga compartilhar e achar, que é um guia de direitos autorais no ensino. Eu fiz com o Theo Amiel, da UNB, e eu fiz isso porque tinha muita demanda, como eu trabalho com direitos autorais, e eu sou professor, pronto, foi muita demanda, e eu já não aguentava mais e-mails, responder e-mails a cada um, e eu comecei a ver as perguntas e se repetiam, então eu já tinha quase respostas já prontas para poder ajudar, porque são colegas professores, e esse não é um conhecimento muito divulgado, não é fácil de obter, embora ele não seja tão difícil assim como tentam fazer parecer, e aí esse guia foi feito para que responder de uma linguagem não, sem juridiquês, o que pode e o que não pode ser feito em direitos autorais, e esse guia tem ajudado muita gente, e eu devo dizer que ele tem sido muito bem recebido, eu fiquei muito feliz, até por alguns representantes da indústria, eu tive com alguns que falaram, não, está muito ponderado, até me surpreende, porque para eles qualquer coisa que diga que o uso é livre, que pode ser usado e sem ser pago, um escândalo, então, enfim, é isso, gente, para a gente poder começar a conversa. Você já viu que tem um monte de pergunta aqui, né, Alain? Eu vi que foi crescendo aqui a lista do chat. Só cresce aqui, a Maria viu que já está nas referências do curso, o guia que você citou, mas eu coloquei aqui de novo, deixa eu pegar a primeira pergunta aqui que tinha chegado, a Gislaine diz, você está aí já no vídeo, você não quer aproveitar e você mesma fazer? Você fez um comentário e uma pergunta. Seu áudio não está ligado. Aí a bolinha do áudio embaixo de você aí. Está ligado, só não está conectado, a gente não te escuta. Deixa eu ver se ela está falando alguma coisa aqui. Bom, vou pegar uma outra aqui que eu peguei aqui. Já conseguiu? A Gislaine já conseguiu? É, assim que ela... Ah, tá bom, ela vai mudar a configuração lá. Pode pegar outra aí. Tem uma aqui que foi a primeira que eu vi aqui, da Camila. O plano de aula também pode ser protegido por direitos autorais? Explico. Uma colega encontrou em uma postila de uma instituição privada o seu plano de aula. Ela trabalhou na instituição em anos anteriores, porém não lembro de ter autorizado a publicação do seu plano de aula. Bom, isso ocorre muito. Depende do que consiste o plano de aula. Porque, ao mesmo tempo que todas as obras literárias, artísticas, científicas são protegidas, tem um elemento importante delas, que é o que a gente chama de originalidade. O que é protegido não é aquilo que é comum, banal, rotineiro, superficial. Então, por exemplo, uma emenda de um curso, falando, eu sou pessoa de graduação e depois, eu trabalho muito com emenda. boa parte delas é simplesmente igual, não tem nada de petinho. É um formato que você repete um sumário do livro de introdução. Boa parte, você tem menor criatividade. Essa emenda não está protegida. Ali não teve nada, nenhum elemento. Diferente é aquela em que tem, de fato, uma descrição única, particular, pessoal do curso, em que você tem, de fato, uma elaboração. Mas o que está protegido? Isso é muito importante. O direito autoral, ele protege, é a expressão. Para aquilo ser protegido, ele tem que ter saído do mundo das ideias, no mundo do plano ideal, e ter encontrado uma veiculação. Aqui, ele tem que ter saído do seu coração e encontrado uma vida externa, uma vida exterior a você. Só nesse momento em que aquela obra, aquela criação é expressa, encontra uma, mesmo que seja, por exemplo, eu declamar um poema. Precisa ter um poema, não pode ter a ideia de fazer um poema. Ah, eu quero fazer um poema assim, assim, assado. Ótimo, legal. É seu. Beleza, agora faz o poema. Pode ver que você fez o poema, escreveu a canção, escreveu a apostila, não adianta eu dizer, ah, essa apostila vai ter... Por isso que não tem o robô a minha ideia nela, não dá para eu falar, ah, robô a minha ideia. Olha, digo isso para todos os meus alunos, se você não é capaz, segredo se guarda calado na cabeça, porque se você não é capaz de guardar seu segredo, por que que eu sou obrigado a guardar o seu segredo? Não sou. Ninguém é obrigado a você, ninguém é obrigado a você. Se você não consegue guardar o seu segredo, por que que o outro vai guardar o seu segredo? Sim. Então, se você tem uma ideia maravilhosa, primeiro, calha a boca, vá lá, escreva a ideia, transcreva, crie a sua escultura, faça o seu curso, aí sim, você divulga para todo mundo, que aliás, uma vez pronta, a melhor forma de proteger é divulgar. Então, tem forma melhor de proteger contra a plágio, contra isso, contra aquilo, que eu sei que muita gente tem medo, ah, vou colocar isso online, aí vão plagiar. Gente, já plagio, já está tudo online, não cair na real, entendeu? O plágio não começou assim, o plágio é de muito antes, só que antes era mais difícil pegar, agora a gente pega mais fácil, e tem sistemas e tudo mais. Então, podem perder esse medo, entendeu? Porque já é assim, a vida já é essa. Então, vamos encarar assim, as obras vão ter uma vida própria, isso é uma outra coisa, a gente tem que lembrar que a gente é um grande usuário de obras dos outros. Então, a gente tem que ter o mesmo cuidado com a obra dos outros que a gente quer que tenham com a nossa obra, tá? Então, não lembro se isso, porque o que é uma coisa muito comum, o que é meu é meu, o que é seu é nosso, também acontece com direitos autorais. A obra dos outros pode tudo, quero copiar, compartilhar, fazer remix, fazer o que, mas a minha não pode ninguém tocar sem a minha autorização, que aquilo me ofende, eu vou me sentir, não sei onde estão usando a minha obra. Uma outra pergunta como, ah, não sei se estão citando correto a minha obra, bom, o problema é que citou errado já, e tem nada que você possa fazer com isso, tem nada legalmente, logicamente, só que tu entendeu, pegou errado, você não escreveu bem feito, enfim. Então, é importante a gente perder as duas luvas, tanto no uso com a obra do outro, mas ainda assim manter um cuidado, precisa perder um pouco a luva de seda, mas manter aquele cuidado do que vai ser usado, em que condições, mas também perder esse apego à própria obra, lembrando que, para você criar a sua obra, você utilizou muito de outras obras, e outras obras que virão na sua frente, irão utilizar a sua. Então, essa foi a pergunta aí, acho, espero ter respondido aí a questão aí da Imenta. Tem mais coisa aqui, a Giz conseguiu, o Serajiz? Olha no seu, como chama, cadeadinho ali na URL, vê se o som está permitido. Tem uma outra pergunta aqui, da Joana, nas escolas comunitárias, constam no estatuto social, regimento escolar, e faz parte da tarefa do educador, gravar e disponibilizar? Tá bom, aí faz parte da sua função. Você já entrou naquela função, sabendo que isso faz parte daquela função. E esses outros, que impuseram você gravar e disponibilizar, pode pedir remuneração extra, porque você tem direito, e não se confunde a distribuição e licença e exceção de direitos autorais com a remuneração pelo trabalho de lecionar, tá? São coisas diferentes, portanto, tem que ter pagamento diferente. Obrigada, Alana. Quem falou aí? Agradecer. Joana. Joana? Alana, explica um pouquinho o que você mencionou os direitos conexos junto com o direito de imagem, só para todo mundo entender o que são esses conexos. Pode, beleza. Tá bom. Conexo é o que chama de direito vizinho ao direito de autor. Não é o direito da criação, mas é o direito da interpretação daquela obra. Então, se eu declamo um poema, eu não sou o autor daquele poema, mas eu sou o autor daquela declamação, daquela representação que eu estou fazendo, daquela interpretação. Então, por exemplo, os autores, um exemplo mais caro, os atores de novela, série, teatro, eles não são autores daquelas obras, mas eles interpretam. Esse interpretar é dado não o direito de autor, mas o que chamam de direito vizinho ao direito de autor, que é o direito conexo. É aí que entrariam, que entraria o papel dos professores enquanto, gravando enquanto tutores. Aí não seriam os tutores, que, obviamente, na aula presencial, a gente exerce essas duas funções, que pode ou não ser exercida pela mesma função. Mas, enfim, é esse trabalho de tutoria de um determinado conteúdo, especialmente quando ele é... Na verdade, o seu direito é de autorizar ou não autorizar a gravação e depois de autorizar ou não autorizar a transmissão, retransmissão e assim por diante daquela gravação. É esse que são os direitos conexos aí do professor, de autorizar aquela gravação e não só do professor, do palestrante, enfim, de todas essas funções aí que exercem, de autorizar aquela gravação, aquela transmissão ao vivo, retransmissão e assim por diante. E o direito de imagem é o seu direito... Uma fotografia tem um direito de imagem. A imagem não necessariamente... A imagem e representação não são a mesma coisa, sendo que na representação eu posso fazer uma representação só com voz. Eu tenho só um direito à voz, não tenho a da imagem. Mas uma fotografia tem direito de imagem. Eu estou estático, não estou fazendo representação nenhuma. Só para mostrar que são diferentes. Claro que na representação ao vivo com audiovisual eu tenho imagem, voz e a representação. Se eu for autor daquilo, eu sou também autor. Então, o professor que produziu sua aula, ele é o autor, gravou a sua aula e está ali representando a sua aula, ele é tudo. ele tem direito de autor, direito de imagem, direito de voz e direito de conexão. E usuário que também vai fazer citação e referências de outras obras que ele vai usar. Olha só, para ser autor, isso é uma coisa básica que eu brigo muito com a indústria cultural. Para ser o autor, você precisa ser o usuário. Isso a gente aprende, gente, isso eu lembro. Não sei se hoje você aprende mais. embaixo, sublinhando isso. Mas, eu lembro, vejo de novo, você tem que aprender a ler, tem que gostar de ler, senão você não vai nunca saber escrever. Isso eu lembro, você fixou na minha cabeça e, claro, o que acontece? Você fica obcecado com livros depois, tem que ler, tem que ler para aprender a escrever e tudo mais. Outra coisa, ninguém é músico sem ouvir música, não existe cineasta que não seja cinéfo, isso é básico. Ninguém vai produzir nada que você não seja um grande usuário, até porque, para você produzir algo, se comunicar, você precisa gostar daquilo e o gostar daquilo é que você absorver muito e ter uma base de referências culturais. Então, é essencial e nós não podemos esquecer desse papel intermediário que a gente faz de recriar, mas ensinar a recriar, ensinar a criar, a produzir, a recombinar e etc. Então, a gente tem um papel muito importante lembrando que a gente é tudo isso. A gente é usuário, antes de ser autor, a gente é usuário. A gente é usuário, a gente é autor, a gente é intérprete daquele conteúdo que, às vezes, a gente mesmo produz a partir de uma recombinação anterior. Excelente. Já tem uma pergunta do André. Alan, você está vendo aí? Não, deixa eu subir aqui um pouquinho. Vamos ver se você vê. Como definir uma criação como única? Deve ser complicado. Ah, é? Mas, em geral, André, o padrão de exigência não é tão alto. Na verdade, é muito assim. Aquilo que não é estritamente banal, como eu dei um exemplo, por exemplo, das ementas. Eu tenho um conteúdo para colocar, eu estou descrevendo. Estou não descrevendo, estou fazendo copy textos daquele documento formal. Isso não é uma criação. Entendeu? Mas para você ver que o nível de exigência não é tão alto assim, olha as músicas como são parecidas umas nas outras. Aí a gente já vai notar que não há também. O que interessa é uma certa pessoalidade. É aquilo, por exemplo, eu posso dar um tema de redação para você ver o que é essa individualidade. Eu dou um tema de redação, dou os fatos e dou como a pessoa tem que fazer. Cada um vai fazer um pouco diferente. As palavras escolhidas vão ser outras, a combinação vai ser outra. Até porque se for igual é cola, a gente sabe disso, é a maneira mais fácil de pegar cola. Se for exatamente igual é uma maneira assim. Isso é cola, não tem nem o que discutir. É essa distinção, é essa originalidade, é essa unicidade que eu estou falando. É esse olhar individual, que é uma recombinação própria. Que é a mesma coisa de dois tutores darem o mesmo conteúdo ou a gente mesmo dá o mesmo conteúdo em duas salas diferentes ou em dois horários diferentes. A forma ali vai ser diferente, vai ser única. Giz, quer tentar? Acho que agora deu certo. Agora deu. É aqueles programas proprietários que a gente coloca na máquina e aí eles tomam conta da nossa vida. Exatamente. Isso por causa eu concordo. Eles estão todos engraçadinhos, faz a gente brincar com aquelas figurinhas, mas eles fazem isso. Ser sem ser é a nossa liberdade de falar. Então, o que eu ia perguntar, primeiro eu queria agradecer muito esclarecedor. Eu falei, nossa, em tão poucos minutos ele esclareceu tanta coisa. Foi realmente muito inspirador. Eu queria perguntar uma dúvida que os professores, eu sou coordenadora pedagógica e o que acontece é que está tendo muitas obras, literatura infantil, tudo. E os professores naquela ânsia eles vão compartilhando entre eles. E aí existe sempre a dúvida se ele pode usar aquela leitura, falar, mostrar aquela imagem, aquele livro para o aluno, muitas vezes em cópias, ou mesmo o livro, e se ele pode gravar essa aula para uso posterior. Ou ainda, se ele pode gravar e disponibilizar isso em uma plataforma de compartilhamento de vídeo. Tá, vamos lá. Então, num primeiro momento, já falaram para a gente que não, que não podia, que o professor de nenhuma forma, e muitos acabaram optando por não usar. Vamos lá. Você vê como um dos mitos do direito autoral é esse, que nada pode, tudo precisa de autorização e etc. Então, vamos lá, porque aí tem algumas camadas, tá? Vamos lá. A primeira coisa, como ele está dando uma aula, ele não está simplesmente lendo o livro, não estou fazendo aquela leitura automática, eu estou contando aquilo, eu estou representando, eu estou lendo aquele livro que faz parte, eu estou pressupondo da aula, assim, é parte ali, seja o material didático já da aula, enfim, é parte do programa curricular, ponto. Então, ele não faria isso presencialmente, ele pode fazer online também, ele pode fazer isso. Pode gravar e disponibilizar para os alunos, ponto. Então, esse ponto que ele pode gravar ou não, disponibilizar para o aluno, é pacífico, tá? Pode fazer, não há problema, é isso, tá? Gravar e disponibilizar para os alunos, ponto. Muda de figura quando eu vou disponibilizar isso para o mundo, se eu quero botar numa plataforma do YouTube aberta para o mundo. Isso muda de figura, por quê? Porque aí vai depender, aí eu já não estou mais direcionando para os meus alunos, aí eu já estou fazendo uma aula que seja pública e aberta. Então, eu vou ter que usar e mostrar o livro apenas naquilo que foi estritamente necessário, porque aí muda de figura. Uma coisa é explicar o livro, um pouco encenar para os alunos. Outra coisa é estar mostrando ali cada capa ali do livro. Então, eu vou ter que ser muito mais restrito. Quanto mais público e aberto eu for disponibilizar algo, mais restrito eu vou ter que ser nesse uso do material que eu posso sempre como citação, que no caso é para o ensino, para a frente de ensino, sempre posso, tá? Agora, quando isso é fechado e direcionado só para os alunos, eu tenho muito mais liberdade. E essa é a diferença. Então, mesmo estando no YouTube, eu posso botar fechado apenas para algumas pessoas que tenham senha. Eu posso botar na plataforma da própria escola, que a instituição precisa ter alguma plataforma que ela possa hospedar esses vídeos. Mas ainda que seja no YouTube, pode ficar fechado só para aquelas não listadas e assim, que é um determinado justamente específico e aí deixando super claro a aula mini. Eu colocaria que é tudo que você precisa enunciar para deixar claro o contexto daquilo. A aula ministrada para alunos de tal período. Destinado a e manter fechado. Agora, você pode fazer também, sim, uma aula pública sobre esse livro. Como você pode dar uma palestra sobre um livro. E nessa palestra você vai mostrar várias partes do livro. Só que você vai ser um pouco mais contido no que você vai mostrar do livro. E não vai ser a leitura também não pode, né, Alan? A leitura integral do livro. Fazer uma leitura do livro. Olha só, uma leitura pura e simples, não. Puros alunos, pode, tá? Ainda mais alunos que não podem ler. Sim, claro. Que é o caso, provavelmente, que são de ensinos fundamentais ou que estão aprendendo a ler e desenvolver a leitura. Eu imagino que isso, se não, você queria que o aluno lesse. Não seria o caso. Então, de novo, é contido ali para aquela finalidade. Então, pode. Posso ler o livro todo, leia junto e tudo mais. Nessa interação, nesse espaço de aula. Evitando essa publicização para o mundo. Eu sei que é uma coisa nossa de querer botar para o mundo. Esse cuidado a gente tem que ter, porque é aí que a gente peca. Não há... As editoras não irão processar nenhum professor ou instituição. Não fizeram até hoje. e a gente já faz coisa muito pior, né, gente? Vamos ser sinceros, todo mundo sabe disso. Não fizeram até hoje. Por quê? Porque isso é causa perdida. Você vai comprar uma briga com todo o país sobre educação. É causa perdida. Ninguém vai poder publicamente ser contra a educação, embora alguns na prática sejam. Ninguém vai poder ser publicamente contra. Nem mesmo as editoras. Então, tanto é que não processaram nada nem ninguém durante esse período todo de pandemia. tem algumas que mandam uma notificação ou outra, mas em geral são as menores. Em geral, há um silêncio com relação a isso. Todo mundo, obviamente, sabe que onde está tendo aula, está tendo que ter compartilhamento geral e restrito de material que você não tem aula. É simples assim. Então, só para vocês entenderem também, o ponto é caminhar realmente se o objetivo e a finalidade é a educação para aquele grupo é caminhar nessa direção do que é pertinente, nesse cuidado de não exagerar, de não fazer mais do que seja preciso nessa índole mesmo de abertura geral e restrita. Embora o Torça defenda isso, a gente não pode fazer isso. Porque ainda tem a lei que não entrou na reforma, né, Alan? Tem uma discussão aí de reforma por conta de todo esse cenário que a gente vive, mas está longe ainda, né, Alan? Olha, ele está longe e perto porque a União Europeia ano passado aprovou duas coisas aí, a União Europeia aprovou uma diretiva que eles estão tentando exportar para o mundo e na diretiva eles regulam várias questões de educação, é uma diretiva melhor para o Brasil, quer dizer, o que eles contêm lá eu queria ter na nossa legislação, tem alguns ganhos, mas são ganhos ainda que podem, num cenário de iniquidade e subdesenvolvimento que é o nosso, de precarização da educação nossa, que é diferente do sistema de lá, a gente precisa de mais limitações, de usos livres mais consistentes e etc. E eu acredito que uma das coisas muito importantes que tem ocorrido é que isso ficou mais urgente por conta da pandemia, porque tudo migrou online, isso ficou mais urgente. Então, sim, ano que vem esperem que teremos coisas relativas a direitos autonais e educação e é muito importante que os professores, professores, escolas, gestores, comecem a conversar e notar as dificuldades que eles encontram e enfrentam no dia a dia, porque isso está na pauta do dia, isso vai vir, vai na mesa. E é a gente que tem que brigar por isso, tá? Porque não vai ser... Exato, a gente precisa brigar por isso entendendo o contexto, né, gente? O bacana de ter o Alain aqui, que é um advogado, especialista no tema, é para a gente ampliar a nossa percepção. Então, a gente sabe que existem as licenças, a gente sabe, está aprendendo, né, que a gente pode usar as licenças, buscar material com licença aberta, mas é muito importante também a gente saber as limitações e exceções, que isso que o Alain está falando entra no item que está na lei de limitações e exceções, porque o direito à educação, aliás, o direito autoral não pode se sobrepor ao direito à educação, tem que ser algo harmônico, né, Alain? Aí, as limitações, o que que são essas limitações aos direitos autorais? Tem que falar que vão acabar os direitos autorais, vão descer, esse aí é o discurso que você vê das indústrias, mas o que acontece, essas limitações que são os usos livres, são limitações, exceções, são os usos livres daquilo que é protegido por direitos autorais. Então, mesmo você tendo o conteúdo protegido por direitos autorais, existem usos que podem ser, a citação é um exemplo, que podem ser feitos sem necessidade de autorização e sem necessidade de remuneração, tá? E esses usos estão, boa parte, alguns deles estão listados na legislação e, ao mesmo tempo, existem outros que são resultados dessa harmonização, dessa ponderação, desse equilíbrio entre os direitos fundamentais de autor, direitos autorais são direitos fundamentais e outros direitos fundamentais, como liberdade criativa, artística, de expressão, acesso à informação e ao conhecimento e direito à educação, para falarmos que a gente está tratando mais direto. Então, as limitações, elas representam esse ponto de equilíbrio. Como as nossas são muito desequilibradas, o judiciário decidiu que elas são insuficientes e, portanto, além daquelas, outros casos análogos no qual o direito à educação se sobrepõe. E as diretrizes da sua posição é justamente um pouco... Primeiro, ela não tem uma finalidade comercial, concorrencial, ela tem uma finalidade principal mesmo é do ensino. Por isso, você vai usar o que for necessário na medida que for necessário e que tenha a ver com aquilo que você quer alcançar com aquela atividade pedagógica, com aquela atividade de ensino. Rodolfo tem uma pergunta interessante aí, a Josélia também. Vamos lá aqui, vamos lá. Eu acho que tem a Maria antes, Camila, começou lá em cima. Copa impressa também é comum até mesmo na academia, copas literais de obras literárias. Bom, eu não sei o copa impressa é permitida, trechos de qualquer obra você pode tirar copa para você, entendeu? Um capítulo, um artigo de uma revista e assim por diante, você sempre pode, isso aí está expressamente colocado. E obra integral em algumas situações, como por exemplo, aquelas que estão esgotadas, aquelas que estão em grande dificuldade de aquisição, teve um período na pandemia que você não tinha correio, não tinha livraria, não tinha nada, não tinha outro jeito a não ser conseguir caminhos alternativos para ter acesso ao material. mas tem outras maneiras de fazer uma cópia integral, eu vou dar um exemplo, eu copio todos os meus livros que eu vou de fato estudar e eu não quero ficar marcando e fechando aqueles livros porque depois eu quero ler de novo aquilo com outro olhar já está marcado, já está fechado e etc. Então agora eu disponibilizo isso? Não, eu uso para mim mesmo, eu adoro pegar aquelas cópias grandes ainda com um pedaço branco de papel ao lado para ficar fazendo nota à vontade, a música de amarelo, vermelho, o que quer que seja. E eu digo isso para todas, várias palestras disso, para as revistoras, inclusive até eu não recebi nenhuma notificação, aliás até torci para receber, mas não aconteceu, uma pena. Mas voltando aqui, eu postei um aulão público como referência na wiki do curso, depois vou verificar esses pontos, isso é importante, um aulão público, o aulão pode, o que você não pode é durante aquela aula fazer um uso contínuo e único de um material só, por exemplo, ah, eu estou dando um aulão, mas um aulão meu consiste em passar um filme, eu não posso simplesmente passar aquele filme, aí eu posso recortar trecho daquele filme para debater e tal, eu posso, entendeu? É justamente essa aí é que está a diferença, né? O que acha de sites como Mega, Private Bay, Maricom Share, no que se diz respeito ao concordamento e acesso à informação? O Torret ainda é uma forma de difundir conteúdos ou está... O Torret sempre foi uma forma de violar direitos, tá, gente? Na grande maior parte das vezes, tá? Então, todos esses sites aí que você menciona são sites que a principal função é disponibilização livre e restrita de obras protegidas por direitos autorais. Eu, eu particularmente acho que tem um conteúdo sim de desobediência civil, tá? O que eu acho que tem vários elementos justificadores, mas tem elementos também que não justificam e assim por diante. Então, é uma questão mais problemática, é uma questão de enfrentamento à ordem que está e eu não sugiro que os professores enquanto profissionais, claro, no seu espaço privado, acho que você deve fazer mais saindo do que coisa, mas eu não sugiro que isso vire uma bandeira e um lema, porque senão o que acontece? O alvo passa a ser a educação. Mas é não, para o acesso a tudo, na verdade, sobre a desculpa de acesso à informação, ao conhecimento, você está aí fazendo uma divulgação livre e restrita de sites piratas que ganham com o volume de tráfego, não podemos esquecer desse detalhe. Então, a gente pode não estar ganhando, está tendo acesso, mas existe um ganho aí por trás. Mas, dito isso, eu não fico sem ter acesso ao material que eu preciso. só para deixar claro, essas barreiras não irão me impedir de ter acesso àquilo que eu preciso para estudar. Mas eu na Parceria Fase teve um momento, lembre-se bem, chega um momento no início, quando você podia, agora posso baixar tudo, acessar, muita gente fez isso com música, com filme, com livro, quantos processos você ouviu, leu ou ouviu? Quase nada. Luntou aquele monte de coisa, aí mudou de computador, aquilo tudo ficou para lá como o outro ficou e assim por diante. Gastei um tempão a toa e etc. Então, não adianta esse volume, acho que tem muita coisa em acesso aberto, tem muita coisa relevante atual, então não adianta você, essa obsessão de que eu quero ter todo o volume, preciso ter toda a coleção do Foucault, eu na verdade vou ler dois livros do Foucault na minha vida, vou usar toda a coleção dele, não vai precisar, vai estar lá soltando, vai nem achar o que você precisa, na verdade. Então, eu acho que tem que ter só esse cuidado aí do coisa, tá? O Difundir, Conteúdo, você fazer o download não é nenhum crime e de fato poderia ser uma violação muito leve com consequências muito pequenas, no máximo, caso viesse a existir uma cesta base, isso é o máximo, mas é diferente quando você faz o upload, e quando você está falando, você está dando acesso àquele material, a um número indeterminado de pessoas. Então, olha como é diferente, eu compartilhar com um amigo, uma amiga, os meus estudantes, amigo, amigo, no ciclo íntimo, eu compartilhar com os estudantes em razão do que precisa ser feito, eu compartilhar com o mundo. Olha como são diferentes os livros, e é esse cuidado que a gente precisa ter, tá? Enquanto a gente está compartilhando com os amigos, é uso privado. Enquanto eu estou compartilhando com os meus estudantes, eu estou fazendo para fins educacionais ou de pesquisa. Quando eu estou compartilhando com o mundo, eu estou causando um dano em potencial sem nenhum efetivo ganho direto para aquela... Simplesmente, pelo acho que isso tem que estar livre e alberto do mundo, isso não é justificativo para você impedir, inclusive, desrespeitar, inclusive, o direito de outros autores que podem ser profissionais, né? Vamos ser sinceros. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter com a obra do outro mesmo que a gente queria ter com a nossa obra, que é que os outros tenham com a nossa obra. É isso aí que a gente precisa estar bem consciente, né? No caso de uso de imagem com direitos autorais e apresentação de slides, na aula, apresentação de slides é que vale a citação e etc. É aquele uso de material na criação de uma obra nova sem problema algum, entendeu? Sempre lembrando os créditos, isso é muito chave, muito importante. Opinião sobre softwares abandonados, chamados abandonware. Eu costumava ensinar história de computação e a gente estava na aula desse assunto. Não, porque você está fazendo isso para fins. São duas finalidades, uma é a finalidade educativa e outra é uma finalidade histórica, é como se você estivesse documentando esse material. Essa é uma questão, Isabela, muito importante, inclusive eu estou começando um projeto. Começando não, estou fazendo parte de um board, de um projeto que é justamente disso, que fala da preservação de softwares. de softwares antigo. No Brasil não tem nada, nenhuma discussão de verdade sobre isso, mais a fundo, mas é fundamental e você pode continuar fazendo porque não vai ter isso aí, até porque, para de fato haver um dano, você teria que estar concorrendo comercialmente com eles, obviamente, esses softwares estão abandonados e, portanto, não haverá qualquer dano. então, por favor, faça sem problema algum. Chegando ao final, Alan, mais algumas perguntinhas, senão a gente toma muito seu tempo, fica até amanhã aqui fazendo perguntas. Vamos lá, daqui eu vou fazer, vou nadar porque acabou o meu dia. Hoje já comecei a sentir, então eu ainda tenho horário lá que a piscina ainda está lotada. Como definir o autor de uma obra feita de forma comunitária como o software livre ou um livro antigo de múltiplos autores? Olha, você tem coautoria, você tem múltiplos autores, tem coautoria. Qual é a melhor forma? Chegar a um acordo, quem tem direito de autorizar qual o licenciamento ou não? Porque enquanto não está dando dinheiro, tudo bem, depois que está dando dinheiro vira um problema enorme. E mesmo que não dê dinheiro, aí, desculpa, deu briga, zangou, ficou de mal, entendeu? Enfim, vira um inferno. A melhor coisa que contem muitos com autores é definir quem é o autor principal e quem tem o direito de disponibilizar, autorizar a disponibilização, autorizar a publicação. Pode dizer que todo mundo tenha, beleza, mas é preciso definir. O contrato existe para isso, para prevenir esses conflitos futuros. Porque enquanto está ali no namoro, é ótimo, tudo é lindo, maravilhoso. É esse horário que é para definir as regras do jogo. Isso não é depois, é logo no início. Quem terá os direitos do autor sobre essa obra, essa obra coletiva, é a pessoa que organiza, é a pessoa que fez o investimento. Mas isso aí não é prescinde do contrato. Ainda assim, é imprescindível que você tenha o contrato. O compartilhamento de vídeo-aulas publicadas no YouTube é livre. O que está publicado no YouTube, você compartilhar, mandar o link e tudo mais, é livre. Não tem problema no YouTube ou qualquer outro que esteja legal. O YouTube não é um site de pirataria que nem o Pirate Bay, um site que o principal função seja essa. Então, todos esses, seja nele, no Spotify ou em qualquer outro, a presunção é de legalidade e ali tem as várias licenças. Você compartilhar o link sempre pode para todos eles. A questão é se você pode baixar o vídeo e reutilizar, depende da licença que ele vai ter. Se ele tiver a licença que ele vai ter, como você pode. Pode ser que tenha uma licença restrita ou não. E quando a gente subir um vídeo, a gente pode colocar licença. Lá no nosso módulo está lá colocado que o YouTube permite a licença By, que é aquela licença mais aberta que a gente tem. Mas no Vimeo, a gente pode escolher as licenças. A gente viu isso aí lá no curso. É, então, é a mesma coisa quando você vai buscar esse material. É apenas você ter um outro olhar. Lembre-se que você ao mesmo tempo para as duas coisas, autor e usuário, mas é principalmente o usuário. Então, se a finalidade é educativo, não precisamos ficar tão preocupados. A briga falou que o Gabriel é isso mesmo, porém, como a função é educativa, ela é direcionada a quem? A quem está vinculado ao curso. Uma função educativa ao público em geral, você já tira muito dessa função educativa. a não ser que seja um curso de extensão e etc., mas aí, de novo, como eu falei anteriormente, você vai ter mais parcimônio no uso de obras de terceiros. Mais cuidado, mais pertinente quando é para o público em geral do que quando é só para os seus alunos. Ficou mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos agradecer aqui a participação do Alain. Agora que eu descobri como que eu foco, deixo a câmera maior, eu estava tentando achar aqui, agora consegui, no final eu consegui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Bom senso é fundamental. Isso aí, é isso mesmo. Muito grata, Alain. Tem vários comentários. Fala, fala. Quem falou? Eu, a Gis. Quem falou assim? A Gis. Deixa eu fazer uma pergunta capciosa. Eu entendi já tudo, mas, por exemplo, um conjunto de crianças cria um site onde ele usa várias imagens para produzir jogos, imagens do repertório infantil e juvenil. Séries, games, animações, desenho animado. Eles usam isso como material dos jogos que eles estão criando e isso é compartilhado em uma plataforma aberta. E aí? Como será que isso seria considerado? Essa é bem capciosa. Isso aí, na verdade, dependendo da intensidade do uso desse material, principalmente na criação dos jogos, se eles forem centrais, se essas imagens forem centrais, por exemplo, eles estão pegando uma imagem de jogador de NBA, jogador de futebol, etc. Isso não pode. Entendi. Uma coisa é você fazer para brincar e isso vai ficar ali na sala de aula, entre aquele grupo. Aí pode. Aí você está ali porque ali você está fazendo esse processo de ensinar esse uso transformativo. Daí, para ele ficar exposto e ser comunicado para fora da sala de aula, eu preciso das autorizações. É. E o alamento... Preciso desenvolver direito de imagem, que é ainda mais sensível. Alguém falou alguma coisa? Eu. Deve. Acho que a gente está falando em uma plataforma educacional usada por milhares de estudantes, que é o Scratch. E eles adoram usar as imagens dos personagens. Então, se eles gostam muito de Dragon Ball, eles vão fazer um jogo com os personagens do Dragon Ball. E se você propõe outra coisa, eles murcham. É uma coisa, assim, muito louca isso na escola. Você sabe que o meu filho aqui, que está fazendo estágio aqui comigo, eu propus uma das primeiras atividades que ele terminou o ensino médio, deu a pandemia, parou de fazer a faculdade, só quer voltar no presencial. Falei, tudo bem. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz... 19 anos. Uma das coisas que eu fiz foi justamente pedir para ele fazer umas apresentações, coisas que ele gostava, dos filmes que ele gostava, dos jogos que ele gostava, mas que ele buscasse as imagens com licença. o que ele achou, Dé? Ele achou de ser imagens disponíveis com licenças desses grandes personagens. Ou é a imagem de divulgação, ou era no banco de imagens daqueles Pixabay que são liberados. É possível. Então, essa atividade, esse olhar crítico, a gente precisa passar para os nossos alunos. Porque não só a gente fazer ao preparar as nossas aulas, mas a gente trabalhar com eles é importante. Pelo menos esse estímulo da pesquisa, né? Será que não tem? Tem que ter. Vamos ver se não tem. Eu também não sabia que tinha. E ele achou, ele fez toda a apresentação, não lembro agora qual era o nome do jogo, mas com várias imagens que ele achou, colocou o link e tinha mesmo a licença disponível para ele fazer isso. É, seria até um incentivo para essas indústrias de detenimento liberarem essas imagens. Quem não liberar alguma imagem vai dançar. Isso é muito legal mesmo. Isso aí eu acho um ponto fundamental. E aí é o seguinte, quando não houver nenhuma imagem disponível, olha só, você tem que fazer esse trabalho de busca inicial, preliminar. Aí, quando não houver e aquela imagem for essencial, que às vezes, sei lá, vai ser o jogo de ET. aí, sabe, aquela figurinha do ET também seja essencial. Aí você usa pela essencialidade e a falta de outra opção. Lembrando que aquilo tem finalidade educativa e é feito, isso é muito importante, tá, no elaborado, no site, na, quando você faz o resumo da atividade ou do jogo, que é uma atividade educativa preparada para os alunos como forma de desenvolver. Isso, isso, isso e aquilo, que é o fato da atividade em si. É importante deixar muito claro a finalidade educativa de como passou aquele processo. Isso é uma forma de ressaltar o papel educativo naquela criação, que a disponibilização é só um resultado final desse processo essencial de criar e aprender. E que, ainda assim, foi ensinado o quê? Buscar se havia ou se não havia, mas, ainda assim, aquela imagem era essencial e ela não concorre com a exploração, ou seja, ela não está fazendo uma competição econômica, concorrendo com a obra, nem usando de forma depreciativa. Então, são duas coisas. Muito legal essa ênfase no processo. Muito legal, é isso mesmo. E, muitas vezes, se é um autor ou autora que a gente tem condições de chegar e mandar mensagem, pedir autorização, esse processo também é legal de trabalhar com os alunos. Não tem. Vamos pedir? Muitas vezes, o autor deixaria, mas não está explícito. Ele não usa licença, ele não conhece isso. A gente vai conhecer, a gente vai usar, mas nem todos os autores conhecem. Então, o processo de buscar autorização também pode ser interessante. Se for acessível, se for um autor do Brasil, sei lá, às vezes até fora, treina todo mundo a escrever em outro idioma, também é uma coisa interessante, são coisas novas aí do mundo já. Gente, vocês viram? Eu vi uma pergunta aqui do André, que foi, o YouTube tem a prática de transferir a remuneração de um vídeo para uma música? Tem, isso é por causa do Content ID. Depende, o que acontece é que isso tem a ver com os termos de uso do YouTube, isso não tem a ver diretamente com o direito autoral, tem a ver com os termos de uso do YouTube. Em alguns casos, é legal ele fazer isso, porque é uma violação mesmo, em alguns casos, não, mas ele mesmo sugere no YouTube que você use a própria biblioteca deles ou do Google, que não tem problema, tem um monte de música ali autorizada e licenciada. Então, a música, enquanto trilha sonora, eu não posso usar, mas se ela for para eu criticar, contextualizar, ela fazer parte, eu posso. Se for, por exemplo, de paródia e de humor, eu também posso. Inclusive, tem um caso, um caso judicial, dois casos judiciais no Brasil, foi de uma produtora que fazia muita paródia, fez uma música da Marília Menosa, teve esse problema, tirou do ar, tirou a remuneração e era uma empresa profissional, uma produtora profissional. E que ela entrou com a ação contra o YouTube e contra a RPN e ela ganhou essa ação, ganhou a indenização, além do direito de subir de novo toda a remuneração que ela perdeu durante aquele período. Então, por quê? Porque fez correto, ela utilizou uma limitação que ali existia, que era possível e assim por diante. então ela pode brigar por isso, tá? Então, mas o grande problema que a gente enfrenta é que tanto no YouTube, Facebook, etc, eu acho que a gente está no YouTube lendo, Facebook lendo, é outro mundo, outras regras, outro direito, outro funcionamento e não tem muito que a gente possa fazer, entendeu? Você vai brigar e tal e é desgastante, então acaba melhor não colocar aquelas músicas. Embora em alguns casos você pudesse, legalmente falando, eles acabam ignorando isso. não é só no Brasil, com relação ao mundo todo. Então, gente, é isso. Vamos para lá, encombre o que eu. Obrigado, obrigado. Obrigado. Estou à disposição. Muito obrigado. Estou à disposição. Você vê, é mais simples, a gente pode fazer muito mais do que a gente acha que pode, mas menos do que a gente gostaria. Então, a gente só tem que ter mais cautela e o povo de cuidado. E o resto dá para fazer, sim. E nós aqui que vamos ser as lideranças, a gente vai ter grandes desafios nas instituições que a gente tatua, porque as instituições muitas vezes não sabem, muitas vezes não, quase sempre não sabem disso, foi por isso até que Alain e Tel fizeram aquele guia, porque vocês imaginam nas universidades as dúvidas todas e os não pode, os não pode aqui, não pode ali. Então, é desafiante mesmo a gente levar todo esse conhecimento, provocar reflexão, mas esse é o nosso foco aqui. Alain, milhares de agradecimentos para você, ficou demais, muito bom. Gente, foi um prazer estar com vocês, estar com colegas, uma coisa tão leve, um bate-papo, tão legal, tão... Estou à disposição, eu sei que vão surgir mais dúvidas, agora vão surgir outras dúvidas, o que é normal, a gente aprende uma coisa e surgem outras dúvidas. Mas, você vê, são dúvidas mais difíceis, o que é ótimo, essa básica do dia a dia já vai referindo. Eu acredito, dê de fato uma olhada no guia, se tiver mais coisas que não esteja lá e que achem necessário, pode mandar um e-mail, porque eu vou fazer a segunda edição justamente com questões que não entraram, mas que também impactam. Excelente. E no canal do Nurep, eu vi que tem umas pessoas que perguntaram essa coisa de música, cultura, tem também, né, umas entrevistas live que você falou. Vou botar aqui o link do YouTube. A gente está com uma wiki de lives, uma wiki colaborativa no curso, para todo mundo indicar lives legais que viram. A gente vai pôr as suas lá. Eu vou... Ah, por favor. E aí, tem uma... Enfim, tem algumas, tem uma até com o Téo, tem da música também, e aí eu coloco aí, esse aí é o canal do grupo de pesquisa que eu estou e esse ano a gente resolveu fazer um monte de atividade online justamente por conta desse período fazer aí muito de direito autoral. E aí uma coisa foi puxando a outra, mas não, precisamos de mais outra, mas enfim. E tem algumas sobre ensino, principalmente na universidade e tal. Mas enfim, é isso, gente. Agora eu estou ficando sem voz o dia inteiro aqui em reunião. Já está naquele momento. Valeu, hein? Beijo. Muito obrigado, e uma boa noite para vocês. Não tenham medo dos direitos autorais. Não tenham medo deles. Podem usar. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Alan. Tchau, tchau. Beijo.